13 e 14, chegou a hora da sua participação! A caixa premiada, tá valendo! A primeira pessoa, o primeiro telespectador ou telespectadora que ligar pro 3... É o que, Geraldo? Eita, carreira danada! Corra mesmo, 3, 2, 1 mês com ET115. Vai concorrer a um vale-gás, um vale-feira, um kit churrasco ou os três prêmios de uma vez. Vem pra cá. Vem pra cá, meu povo, porque hoje é o dia da alegria. Quem sabe não é você. Eu quero. A primeira pessoa que ligar. Você é bestinha, você é muito bestinha. Você também queria. Mas a gente não pode participar, né? Quem é da casa não pode participar. Primeira pessoa, plugando na linha. 3, 2, 1 mês com ET115. Tupiu aí o... Alô! Alô! Oi, quem fala? Adriana. Minha amiga Adriana, você tá falando de onde, Adriana? Colinas do Sul. Colinas do Sul. Colinas do Sul, João Pessoa, um beijo carinhoso pra todo mundo do Colinas do Sul assistindo a gente. Já sabe como funciona, né, Adriana? Tá. Escolhe um número, querida, por favor. Número 4. Número 4? Tem certeza, né? Sim. Vou abrir, tá, Adriana? Que rufem os tambores. Agora eu quebrei a perna de Geraiuto. Mulher de Jesus. Adriana, tu tá sozinha aí, eu tenho jeito contigo, hein? Meu esposo. Seu esposo, como é o nome dele? Gil Caston. Pois, prepara aí junto com ele o churrasco, vá comprar a feira e chame o gás, porque tu ganhou, foi tudo, mulher! Ha-ha! Que bacana, Adriana! Obrigado! Obrigada! Fica na linha, não desliga o telefone, que a produção vai marcar pra você vir buscar, tá bom? Isso. Segunda ou terceira vez que a gente... Segunda vez, né? Segunda vez que saem os três prêmios. Ei, Rafa, como é bacana, né? A gente se premiar, quem gosta da gente, é quem assiste o nosso trabalho, que acompanha o nosso programa. É bom demais.